Então aqui é a segunda parte do Boteco Nerd no Cinema Boteco Nerd no Cinema? É, agora eu coloquei o no cinema Não é mais Boteco? Não Então tá, agora é o Nerd no Cinema Cada hora é uma coisa diferente, é que nem a DC, cada hora muda de um lugar diferente Daqui a pouco vai ter o reboot Daqui a pouco vai ter o reboot, pra 2017 Essa é a segunda parte Mas vai ter uma crise antes, né? Tem isso Essa é a segunda parte A primeira parte está no canal do Danilo A segunda parte vai estar no canal do quadrinheiro velho Vamos lá, hein, galera E agora a gente vai falar do quê? A história do filme A história do filme Com spoilers, óbvio, se você não assistiu ao filme ainda Ah, mas você vai querer saber de spoilers Eu já percebi que as pessoas gostam de spoilers Elas gostam Elas gostam de xingar Mas vai lá saber Exatamente Pode crer, pode crer A gente já falou que o filme começa corrido pra caramba na primeira parte E ele começa já unindo a Liga da Justiça muito rápido, né? Ele já começa... É, o corte do Joss Whedon Ele provavelmente comeu uma hora de filme Com certeza Uma horinha fácil E ficou tudo mais ou menos acelerado Por exemplo Na hora do Flash Não contam a origem do Flash Mas quando ele está cavando o túmulo O ciborgue pergunta Você recebeu um raio, né? Ele fala É, essa é a versão resumida E fica nisso Ok Os personagens da DC não precisam tanto de apresentação assim As pessoas já sabem as histórias Mas cortaram muita coisa Transformaram uma história de provavelmente quase três horas em uma E a gente já discutiu isso Tem um senso de urgência Tudo tem que acontecer muito rápido Então vamos unir logo a Liga Não vamos perder muito tempo Já chega o Lobo da Estepe mostrando com voadora E vamos tocar o barco O próprio lance Que seria o segundo arco do filme Que é a... Trazer o super-homem de volta Também é... Corridaço Porra, vamos trazer o super-homem de volta? Vamos! Pronto É, acabou Já fazem, né? É muito corrido E você pega esse começo do filme Eu não sei nem se eu consigo dividir esse filme em primeiro, segundo e terceiro arco Esse filme é primeiro e terceiro Porque o do meio é tão pequeno que é a volta do Superman Porque assim Quando eles percebem que eles não vão aguentar com o Lobo da Estepe Não passa nem 20 minutos e o Superman tá de volta É muito rápido Acho que menos que isso, talvez Não, é muito rápido Realmente é muito rápido Até aquela crisezinha que tem em todo filme de união de heróis Em grupo de heróis que tem uma crise Eles brigam Ah, eu não vou mais lutar Que não sei o que, não sei o que E aí um minuto depois já decidem que vão trazer o Superman de volta Eu me sinto tão ET por gostar de ter sido assim, velho Então, não é que é ruim Eu vou dizer assim Eu acho que a volta do super-homem A maneira que foi pensado Ok, vamos usar a caixa materna Que trouxe vida Que pode trazer vida Aquilo não me incomodou Na verdade eu acho que foi até melhor Do que a solução que deram Quando o Superman morreu nos quadrinhos Ah, que levaram pro lance espiritual Virou raio Viajaram pra cacete E não chegaram numa boa solução A morte foi uma história em quadrinhos épica Marcante Mas a volta dele foi qualquer coisa Foi bem ruim Eu acho assim A solução do jeito que voltaram Não me incomodou Eu achei que foi até legal Foi simples O problema talvez É que Como foi tudo cortado Foi muito rápido Foi simples demais Dava pra ter Dificultado Por exemplo Uma coisa que A moleca Acho que só serviu pra isso Pra salvar a gente, né? Serviu pra gerar o raio lá E pra salvar as pessoas Uma coisa que Muita gente perguntou E reclamou É que o super-homem Não tá usando a roupa preta Também é uma puta oportunidade pedida Porque se ele morreu Eu acho que é uma diferença absurda Podiam ter colocado uma roupa preta de luto Pra ele ter morto Mas é que ele foi enterrado como Clark Kent Ele não foi enterrado como Aberman É isso que eu pensei Ele podia estar por dentro, né? Ah, mas aí Ah, mas eu acho que dava Sei lá, não sei Eu acho que dava Era um traje kriptoniano de contenção Isso é porque Ele foi enterrado como super-homem na cidade Foi enterrado É, dava, cara Dava Então, eu acho que daria Se, por exemplo Não com o logo do Superman Eu acho que ia ficar legal Se ele estivesse com o uniforme do Zod Uniforme do Zod É, o uniforme dos kriptonianos Exatamente Ia ser a referência da roupa preta E tudo mais Sim Não era difícil de fazer Exatamente Não era Eu também acho que ia ser mais legal Concordo Mas essa coisa dele voltar como Muita gente dizia que ele ia voltar Como um vilão dominado pelo Lobo da Estépia O Lobo da Estépia iria ressuscitá-lo Com as caixas maternas Eu achava isso muito ruim Eu não gostava dessa ideia Mas ele ter voltado meio perdido Faz todo sentido Ah, total Faz todo sentido E a hora que ele olha pra cara do Batman Engraçado que o corpo kriptoniano Quando morre Ele não deteriora nada, né? É, mas eu acho que É uma fisiologia alienígena Que a gente conhece Mas é essa a ideia Não, talvez no planeta Terra Que é aquela velha história Porque do super-amens ser forte No planeta Terra É a bateria do Sol Todo mundo já sabe Talvez então ele Mesmo um outro As bandas Exatamente E até porque Dentro da Terra Ele ia ter muita energia do Sol Sim Porque a Terra absorve Ia levar muito tempo pra ele Exatamente E parece que não faz Não é muito tempo Parece que não faz muito tempo Entre Batman vs Superman Ele ainda não tá no fedeiro E Liga da Justiça Exatamente Mas deve ser uma coisa assim Muito legal Você poder, sei lá Morrer Voltar e não se preocupar com o cabelo Já sair penteado Cabelo certinho Mas na verdade faz sentido Porque o cara morreu com o cabelo Enterraram ele com o cabelo penteado Eu espero que penteie o meu cabelo Quando eu morrer Não, claro No mínimo isso Com ação a barba Mas assim Daí ele voltou Desceu Ele enfrentou todo mundo Com o cabelo certinho É muito super Mas é a mesma história Da Mulher Maravilha Eu também acho muito legal A gente falou do filme Da Mulher Maravilha Que ela saia na porrada Com todo mundo No meio da guerra E o cabelo Mas o cabelo Tava lá L'Oreal Que nem o Uma coisa que também reclamaram Que a gente pode falar dessa luta Que também reclamaram Que depois eu fiquei pensando Que seria um fanservice E resolveria um problema De Batman vs Superman Seria Imagina O super-homem segurando o Batman Pelo pescoço Assim Que nem ele tava E o Batman falar Save Martha É E o Dark E o Dark Atrasou de volta Isso eu pensei também Eu achei que ele ia falar Alguma coisa Eu imaginei que eles iam Então Mas isso seria legal No sentido de que Toda reclamação Tanto que teve uma hora Que eu tava no filme Eu fiquei Você lembra Fala da Martha Fala da Martha Eu diria Eu imaginei que eles iam Fala da Martha Sim Porque seria uma coisa De recuperar Aliás É verdade Até Se ao invés da Lois Lane Fosse a mãe Também funcionaria bem Só a Martha Exatamente Porque ele bem ou mal Não viu a Martha Exatamente O Batman salvou ela tudo Ele morreu e não viu a mãe Mas quando ele fala Do U-Blade Foi fantástico E o Bruce depois Em algum lugar Tá sangrando Foi ótimo Então esse O Batman tá sangrando Isso é piada do Josué Isso foi refilmar Filmaram Deita aí Falou Eu acho que eu tô sangrando Em algum lugar Aqui não tem cara de Batman Não tem cara de Batman Mas eu achei Que cachou tão bem Mas eu acho que 80% das piadas Foram refilmagens Foi Foram Eu acho que aquele momento Do Ciborg Desenterrando ele Ele não existia No corte principal E ali foi legal Pra mostrar os adolescentes Os dois adolescentes Da equipe Mas é o que eu falei Pra mim o Flash É a referência Nossa O Flash é se a gente Fosse pra Liga do Justiça Porque ele tá deslumbrado A hora que ele vê A hora que ele vê a luz Ele representa o espectador Exatamente Isso é bem legal O Ciborg O Ciborg é o R2-D2 Exatamente isso Quando eu entro hoje Eu falei isso Dei o R2-D2 E ele não tem função Cara Só serviu pra separar As caixas maternas E se o R2-D2 Talvez ele tivesse mais função No outro corte Sim, tem uma outra cena Que cortaram do trailer também Que é ele subindo Quando ele fecha a máscara É, a máscara Ele fecha a máscara inteira E tudo mais Também não tem no filme Eu até imaginei Que nessa hora Quando ele tava nesse conflito Contra a máquina Contra a parte mecânica dele Eu imaginei que nessa hora Da máquina fechando o rosto dele Fosse talvez a máquina Assumindo todo o controle Durante a liga Daí não teve isso Eu falei caramba Ele assumiu o próprio controle Tanto que uma coisa Que eu não tinha reparado E fui pensando depois É assim O corpo dele vai mudando Durante o filme Não só no final Na última cena Ele faz o logo Mas isso ele fala Desde o começo Ontem eu não podia voar Hoje eu posso E a gente vai vendo Essa mudança na estética Eu achei super legal Eu achei que o pai dele Ia morrer Eu também achei Que o Silas morria O pai dele não morre Aliás ele usa uma roupa Tudo muito parecido Com a roupa dele No Exterminador É muito interessante Essa referência também Mas o filme Você pega Essa indo mais Pra conclusão do filme Quando a gente chega Já indo pra Rússia E tudo mais Aquela história Daquela família Me incomoda um pouco Porque Precisava ter alguém Pra ser salvo Precisava Você que tem um uso Pro Flash É que na verdade Foi assim Nos primeiros filmes Eles destruíram Smallville Depois eles destruíram Metrópolis E as pessoas Reclamaram muito disso Agora eles foram Pra Pedreira Como qualquer filme Do Power Rangers Power Rangers Da luta vai sempre Pra Pedreira Pseudo Chernobyl É Foram pra uma Pseudo Chernobyl Pra destruição Não incomodar Talvez as pessoas O lance Das casualidades humanas Precisa ter Pra criar Mas perderam Outra chance De um fanservice Foda Do Flash Ir pegando Todo mundo E voltando Seria fantástico Isso me incomodou muito A gente tinha um Superman Da Era de Prata Que ele era super Super Powers Não tinha limite Pro poder do cara Tanto que ele era Mais rápido que o Flash Fácil O Flash saiu Minutos antes dele E ele alcançou o Flash No quadrinho seguinte Mas você já viu Aquele quadrinho Que o Flash fala O Batman fala Mas eu já ganhei de você Aí Porque eu deixei Porque eu deixei É então O Flash é foda Porque É legal aquele retorno Acho que no 952 mesmo Que o Superman Vai pra cima dele O Flash faz mal bagunça Com ele Ele fala Você só vai tocar em mim Quando eu quiser Você toque Porque pra mim O Flash é absurdamente Esperado Mas é talvez Porque ele ainda é novo Exato Os poderes dele Ainda não Mas talvez Vamos de novo Ele lucubrar aqui Pensar nas ideias Talvez a ideia Do Snyder Fosse Aí cortaram isso Pra colocar a piadinha Do super-homem Levantando um prédio Que não faz sentido Físico Aquele prédio Como que ele faz isso Né cara Nossa senhora Quer dizer que ele tira Eu nem tinha pensado Não Aquilo não faz sentido físico Aquilo realmente foi Aquilo não é Zack Snyder Zack Snyder não faria aquilo Não faria Jamais Jamais Com certeza Jamais E a gente consegue Perceber exatamente O que é Zack Snyder O que não é o Zack Snyder No filme Você vai assistir Por exemplo Quando o filme começou Aquele início Aquela cena inicial do Batman Aquilo é Zack Snyder Aquele início do filme mesmo Com a música tocando Aquela música é fantástica Aquilo é Zack Snyder Até a cena é igual A cena da abertura Do desenho animado Na hora que ele aparece Com o relâmpago atrás dele Sim É fantástico É fantástico É fantástico O Zack Snyder gosta disso De tirar a página do quadrinho E colocar no cinema Sim Então aí pensando nessa do Flash Provavelmente talvez Se ele fosse salvando as pessoas Seria fantástico Seria fantástico Que nenhum Mercúrio fez É só que ele não ia morrer com tiro Exato Aquilo foi Foi a maneira que a Marvel Tinha que se livrar do Mercúrio dela Impressionante Então tá bom Vamos lá A gente tá falando da Liga Essa volta do Superman Que a gente falou É muito foda Porque cara Peraí Só voltando Pro final Tem uma outra coisa Que me incomodou Bastante também Que foi aquelas Florezinhas Da Barbie No final Abrindo né Tudo fica coloridinho Bonito Também não tem cara Não precisa Também não tem Uma flor alienígena A ideia é que as caixas maternas Se uniram ao solo Alguma coisa assim Elas explodiram mesmo Elas desaparecem Então eu acho que é isso Elas acabaram se unindo A terra Eu acho que talvez Seja coisa do Zack Snyder No seguinte sentido A ideia desse filme É trazer de volta a esperança Sempre foi pro Zack Snyder Comigo funcionou A hora que o Superman chega Não é Porque o Zack Snyder Fez uma jornada messiânica Pro Superman De morrer e voltar Fez A hora que o Super Homem Chega pra bater No Lobo da Estepe Eu não achei Que teve a energia necessária Sim Eu também não achei Eu acho que aquela frase Não seria a melhor coisa Não Não sei Aquilo Não sei Sabe pra mim O que seria lindo A morte do Superman Todo mundo regaçado no chão E ele chega Aí seria a época Isso ia ser mais legal ainda Porque na morte do Superman É assim Apocalipse arrebenta todo mundo Tá a liga inteira destruindo E ele chega pra lutar Contra o Apocalipse E aí ele acontece Tudo que acontece Quando ele chega Tá todo mundo inteiro ainda Exatamente Se todo mundo já tivesse Enregaçado no chão O Lobo da Estepe Arrebentando todo mundo E aí ele chega Com a luz de fundo Ele chegando Voando Porque É uma frase E aquilo não é Zack Snyder Não Essa volta Na hora que ele chega Não é Zack Snyder É certeza Porque é uma piada Não tem épico É quase uma piada Porque assim O Lobo da Estepe Está batendo em alguém E aí vem a frase do Superman E ele olha Ah você chegou Entendeu Não ficou épico Não ficou épico Não Eu sou bobo Eu amei pra caralho Ficou legal Ficou legal Não é que ficou ruim É que poderia ser Muito mais épico Poderia E aí quando o Lobo da Estepe Vira pra ele Que ele tá imponente Daquele jeito Que ele começa a arrebentar O Lobo da Estepe Aí é foda pra caramba É o Superman Da era de prata Ele é muito poderoso Nossa senhora Não ele é muito poderoso Ele é muito poderoso Não Na cena que ele luta Com os super heróis No negócio dele lá Aquela porrada Que ele dá Na Mulher Maravilha Nossa senhora Aquilo foi animal Aquilo é Zack Snyder É legal que ela Deu uma cabeçada nele Nossa Essa aqui foi demais A hora que ela vai fazer assim Não dá tempo Não dá tempo Segura ela É sensacional Aquela cena mostra mais o poder dele Do que a cena contra o Lobo da Estepe Mas eu falei Sim Sim Mostra muito mais Porque ele não tá se segurando Exatamente Eu tô com um pouco de medo Desse poder tão Tão super powers Super powers Vamos ver o que eles vão fazer Porque por exemplo O Lobo tava chutando a bunda da Liga Fácil 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 Mulher Maravilha tava meio que fácil Fácil Não tava Não 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 Tava fácil E o super-homem chegou de uma maneira Apelão É Apelão Apelão E aí eu fico pensando Pra frente Quem vai ser Tem que ser o Darkseid o próximo Mas então Mas depois do Darkseid E não vai ser o Darkseid Não Tô querendo dizer Mas e aí A Liga A próxima Liga vai ser o que O Dex Luthor vai ter O Bizarro Number One Pra Pra crescer o super-homem Talvez De alguma forma eles vão ferrar Que nem naquela história No quadrinho Nova Fronteira Que se é o super-homem Ele acaba com tudo O que que fizeram O primeiro tiranê Ele mandou ele lá no meio do oceano Daí teve que ser a Liga ali Pra resolver tudo E no final ele volta com a Aquaman E tal Então mas vai ter que ter Essa solução sempre Já que ele agora É um homem que nem foi na Liga Quer dizer Botaram ele só no finalzinho Que se ele tá desde o começo Não precisava da Liga Ele vai tupi Tá bom Exatamente Cara ele é muito forte É impressionante Então eu acho que isso é um problema Eu acho que é um problema Concordo Acho que isso é um problema Mas quanto ao Superman também As cenas que tiraram o bigode Do Henry Cavill digitalmente Ficaram ridículas Sim reparei Mas então Mas isso foi nossa refilmagem Foi refilmagem Sim não É claro Porque aquela cena do celular Do começo É refilmagem Claramente é a cara dele Mas a luta não A luta ele tá Não a luta não E aquela cena final Do Flash correndo Também é refilmagem Sim Porque ali também O bigode também Aquela cena foi feita Pelo Joyce Weber Pra contar piadinha No final da corrida Ficou bonito Ficou legal É um culto do fanservice Comenagem à história dos quadrinhos Mas o filme é bom pra caramba O Superman volta Mas você falou Exatamente essa frase No seu vídeo Não é que o filme é ruim É que poderia ser muito melhor Deveria ser muito melhor E cara Eu acho que aqui a gente tá Eu pelo menos Eu gosto pra caramba Do Zack Snyder Não acho Não tem como ser bom o suficiente Batman vs Superman Pra mim é bom o suficiente Pra mim até Olha Até o Homem de Aço É bom o suficiente pra você O Homem de Aço Pra mim é bom o suficiente Sim Então Eu gosto do Homem de Aço E pra mim a Liga de Justiça É bom o suficiente Isso que tu fala Não existe que você coma Mas é porque você gosta muito mais Dessa pegada Que eles colocaram hoje Do que o anterior Exatamente Eu sou cara Eu sou Porque eu cara Eu sou apaixonado Pela pegada do Zack Snyder Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado E agora quando a gente vê Que não levaram tão a sério Eu não senti medo Do Lobo da Steppe Nem um minuto Não Ah eu senti Não senti nenhum minuto Quando ele arregaçou Com as Amazonas Eu falei Fudeu Esse cara vai acabar com tudo Ele deu uma surra Fácil nas Amazonas Mas as Amazonas não tem poder Não tem Mas são as maiores guerreiras do planeta Mas ele tem poderes Tudo bem Então Tudo bem Mas elas são as maiores guerreiras do planeta Quer dizer Nós estamos fodidos Não Eu não acho Eu acho que quando ele bate no Aquaman Na Mulher Maravilha Aí sim Nas Amazonas Então aí Eu tenho um problema com as Amazonas também Em termos de poderes Eu acho que se as Amazonas fossem Todas Mulheres Maravilhas Aí ia ser do caralho Aí sim Aí não tinha pra ninguém Aí não tinha pra ninguém Mas elas não são Elas são mulheres normais Que são guerreiras Talvez elas tenham alguma força Um pouquinho sobre-humana Mas nem tanto Talvez nem isso Talvez nem isso Então quando o Lobo da Steppe bate nelas Eu acho natural Agora quando o Lobo da Steppe Bate na Liga da Justiça Eu sei Mas considerem o seguinte Embora elas usem flechinhas Aquele negócio todo São guerreiras que guerreiam Há quatro mil anos São as maiores guerreiras do planeta Mas ele tem poder Eu sei Mas é isso que eu estou falando São guerreiras que tomaram Um pau dos nazistas Dos alemães Os alemães mataram várias delas Mataram várias Mas elas ganharam Mas ganharam Ganharam por quanticidade Tinha um número muito maior Mas é isso que eu estou falando O cara É a mesma coisa A hora que eles chegaram na Na praia Eles deram Se eles deram uma bomba nuclear Quem ganha? Ah não Com bomba nuclear não dá pra competir O Lobo da Steppe é uma bomba nuclear Sim O cara tem poder Então Pula pro próximo vídeo Vai lá Cancelou aqui Tchau Clique no link Vai pro vídeo do Alan Daqui a pouco Continua Falou Tchau 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 Tchau